Vou fazer um convite pra você. Já ouviu isso de alguém? Alguém já te convidou pra um casamento? Pra um aniversário, pra um evento de amigos, um churrasco na casa de alguém? E aí você tem que fazer uma escolha, né? Vou ou não vou? Isso vai depender de vários fatores. O apreço que você tem pela pessoa que convidou, vai depender também da concorrência da tua agenda, né? Se tem alguma coisa nesse dia que você não pode faltar. Também vai depender do teu estado de espírito, do teu ânimo pra aquele evento, se você tá disposto, disponível, se tua saúde tá boa. Enfim, são muitas variáveis. E aí, muitas vezes, quando você vai pra algum lugar, dependendo se for legal, você fala assim, vamos comigo, amigo? Vamos comigo, amiga? Tem essa festa pra gente ir, tem esse aniversário, queria que você fosse, um casamento, vamos comigo? Já aconteceu com você? A Bíblia relata uma história bem parecida, com o convite de alguém que recebeu o convite de Jesus e ficou tão encantado com aquele convite que correu pra convidar uma mulher. Diz assim João 1, a partir do versículo 43, no dia seguinte, Jesus resolveu ir pra região da Galileia, antes de ir, foi procurar Filipe e disse, vem comigo, olha aí, Jesus fez um super convite pra Filipe. Filipe era de Bethsaida, de onde eram também André e Pedro, uma região legal, né? Uma região melhorzinha. Jesus foi procurar, Filipe foi procurar Natanael e disse, Natanael é o seu amigo, então ele queria convidar mais alguém, porque Jesus convidou ele, venha comigo. E ele chega pro amigo Natanael e diz assim, Natanael, achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. Lá em Isaías 53, a partir do capítulo, no versículo 3, você vê a narrativa de Isaías sobre a vinda de Jesus, sobre a profecia desse Cordeiro que veio pra tirar o pecado do mundo. E aí, ele diz, é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou, olha o que ele pergunta, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele foi sincero. Ô Filipe, vem alguma coisa boa daquela região lá? Filipe disse, venha ver. Quando Jesus viu Natanael, encontrou Natanael, chegando, aí Jesus disse assim, aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Porque ele foi sincero. De onde o Senhor me conhece? Disse Natanael, assustado pra Jesus. E aí Jesus responde, antes de Filipe te chamar, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Eita, aí Natanael fica impressionado. Mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é rei de Israel. Jesus respondeu, você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores que esta. E assim continua, além, em João 1, a partir do versículo 43. Jesus fez um convite para Filipe, e Filipe se encanta com o convite e chama um amigo. E esse amigo se encanta com Jesus. E vários outros amigos conhecem Jesus porque percebem que a vida, uns dos outros, iam mudando quando começavam a andar com Ele. Jesus faz esse convite há muitos, há milhares de anos. Esse convite é, Você que já ouviu falar de Jesus em algum lugar, já ouviu várias mensagens como essa, que diz que Ele é a água viva. Se você beber da fonte dEle, você nunca mais terá sede. E tantas outras coisas que Jesus diz que Ele é, e Ele é, de verdade. E aí muitas vezes você tem um vazio no seu peito, você está em casa sozinho e você não sabe o que é. Ah, eu acho que eu vou para uma festa. E você poderia simplesmente aceitar o convite de Jesus na sua casa. Esse Jesus que faz milagres em nossa vida. Mas aí depende, depende do seu estado de espírito, se você está bem hoje, se você não está. Depende realmente de como Deus é relevante para a sua vida, porque Jesus é o Filho de Deus, se Ele realmente importa. Depende também da tua agenda. Talvez Jesus não seja uma prioridade. Talvez outras coisas, materiais, outras aventuras da vida sejam mais importantes. É com você. Mas Ele vai continuar convidando. Ele não tem nenhum convite impresso para te dar um papel. Olha, vem comigo, vem conhecer o que eu tenho para te mostrar. Mas a palavra dEle revela tudo. Ela está à sua disposição. Só depende de você. Ele nunca vai deixar de te convidar. Eu sou a Mirla Miranda. Na próxima semana a gente se fala de novo. Até lá. Música 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 Música